E agora, gente, amanhã é feriado em Presidente Prudente, viu? Muita gente tá aproveitando aí, se preparando pra curtir esse dia. E hoje à noite tem o último dia da Expo Prudente. Veja só quem vai encerrar o evento. A última noite da Expo Prudente não poderia acabar de forma melhor. Wesley Safadão encerra com chave de ouro a partir das 11 da noite. O show vai ser no palco principal do recinto de exposições. Lembrando que a entrada pra hoje é paga. Eu não vou pra trás, nesse coração ela não entra mais.